Fala, camada do céu, tudo bem com vocês? Eu sou o Perinho Andrade, isso aqui é o Outro Reagindo. Tinha saída no VMA, ainda quero fazer um vídeo vendo o VMA especificamente, né, das partes dela, da Gloriosa, da Rainha, da Poderosa, Anitta. Mas eu queria ver essa versão final e tá aqui, Tomorrow Together, TXT, TXT, sei lá, do jeito que você quiser falar, Back 4 More junto com ela, nossa Rainha do Pop Nacional, Anitta. Bora pro programinha, depois, ver os pitaquinhos, foi. Maneiro, o groovezinho do baixo, né, bagulho funkiadão, ó. Maneiro, hein. A guitarrinha. Ó o embalo. Coreografia indo junto com o Remelexio, né, e a câmera também. Caralho! JT Old School, tá? Vocalzinho do cacete, hein. Ó, subindo. Caralho, eles dançam pra caralho, tá? Só discípulos de Michael Jackson aí. Ó, do caralho. Cara, que encaixa, hein, pro funkzão, hein. Maneiro. É o funk com a pegada, vocalização, regatom, né. Cara, luxuosozão pra cacete esse clipe, hein. Caralho. Parece, tipo, música da Tua Lipa no auge do Future Nostalgia, tá ligado? Essa câmera junto com os movimentos é foda. Ó, ela junto com o Back Vocal. Caralho, muito foda, hein. Coisa disco, né? Lustroso. Irmã, tia, 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 tia. Tia, 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 tia. Tia, 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 tia. Porra, aí. Caralho, brutal esses passos, hein. Nossa, amei a câmera junto com esses movimentos muito de close, tá ligado? Muito maneiro isso. Cara, e dá pra ver que eles estão na intensidade dançando. Batendo junto com as melodias do som, cara. Mano, é o tipo de música aqui pra poder dominar mesmo o cenário internacional, pô. O BTS tá de pausa aí? Vai ser o novo aí, pô. Adoro música que você consegue sentir textura de instrumentos ou de efeitos acontecendo e não só se basear em um ou dois sons. Por mais que às vezes tenham esses um ou dois sons ritmicamente mais fortes, como é uma bateria eletrônica, groove rechonchudo de baixo. Me soa uma energia de boyband dos anos 2000, remodelada a coisas que Bruno Mars e Justin Berlake começaram a fazer solo ali por volta do próximo ali 2010. 2020 Experience, Bruno Mars ali no Doops and Hooligans, coisas que o time impala faria, Currents, por exemplo. E ao mesmo tempo toda essa nova pegada que a gente tá tendo de música disco, música dançante, Dua Lipa com Future Nostalgia, os discos receitos da Akali Minogue, Jazz Wear, o revival de música dançante no sentido mais amplo de escopo, por exemplo, que a Beyoncé trouxe. Chegando no K-pop dessa forma, por mais que o BTS tenha algumas músicas bem próximas assim, mas eu acho que aqui tem um misto de épocas e uma efervescência. Principalmente quando você pensa na questão, cara, todo grupo de K-pop dança muito, só que aqui é uma dança. É um misto da técnica com o vigor, o encantamento pelos movimentos ou pela tensão que eles ocasionam, um tipo de coisa malabarística e ao mesmo tempo sexy, que Michael Jackson conseguiria fazer muito bem. E a Anitta pra mim é um... é curto, mas é uma cereja do bolo, é um encaixe muito bem-vindo. Quando faz a transição do elemento das batidas, eu acho que ao mesmo tempo não só dá uma latinidade mais ampla do que só um funk carioca, que a Anitta tem feito bastante na sua carreira internacional, mas ao mesmo tempo se vê até pela vestimenta dela como se colocasse ela como sendo aquela coisa exótica. Também lembrando, se eu tô falando aqui, é um aspecto de coreografia, de entrega da música, de algumas coisas de melodia que lembra o NSYNC lá atrás. Mas lembra também, por exemplo, ela aqui, uma coisa talvez Shakira. E a Anitta talvez do mundo pop latino aqui, feminino, é realmente a que chegou mais longe assim, dalgando posições incríveis que talvez desde a Shakira não tinha uma dessas assim. O como que abre as portas internacionais a mais do que ela já está com elas abertas lá fora, né? Como que abrange cada vez mais isso. Ao mesmo tempo, pensando em features que a gente tem de artistas de K-pop com gringos americanos, né? Cara, essa aqui é uma das mais, não só encaixadas, mas eu acho que é uma das músicas mais, eu acho que ela ser postergada, a qualidade, ela viver mais tempo do que acontece de vez em um meio pop, muito maior do que outras músicas, outros features que a gente tem aí nos últimos anos. Então, cara, Tomorrow Together, Anitta, Back 4 More, não tem como não voltar por mais, porque é sensacional essa música. Gostou dos comentários? Gostou da análise? Comenta aqui embaixo pra não trocar uma ideia. Não se esquece de se inscrever no canal, botar a sininho aqui pra ser o conteúdo, compartilhar com amigo, família, todo mundo que você gosta, tá? Até a próxima, aquele beijo, aquele abraço, aquele tchau, fui!